Oi, gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de tag, de um assunto que todo mundo gosta e que muitas vezes dá um ânimo na gente e às vezes quem tá em momentos tristes também ajuda tanto pra ficar feliz quanto pra ficar mais triste, né? Dependendo da situação. Então a tag de hoje chama A Música Que Me Faz Rir. A Música Que Me Faz Rir é aquela música do The Fox que fala sobre os animais, essas coisas. Eu tenho, só que na versão do... Gente, sempre que eu ouço aquela música eu começo a rir, não sei porquê. É uma música, assim, bem legal. Meio sem noção também, mas que faz todo mundo rir. A Música Que Me Motiva. Olha, gente, tem muitas músicas que me motivam. É... Eu acho que eu vou fazer um post com todas as músicas que me motivam. A Música Que Me Faz Lembrar de Uma Pessoa Que Eu Amo. Olha, gente, tem muitas músicas que me fazem lembrar de pessoas que eu amo, mas uma que me marcou foi duas da Demi Lovato. A Demi Lovato, que é o Want The Same junto com a Selena Gomez, que é do filme que elas fizeram juntas. To Call It... To World Call It... Ou ao contrário. Da Demi Lovato também, que toca no final do vídeo que elas fazem. É... Do filme que elas fazem também. Só que aí a Demi já canta sozinha. As músicas... É... Me lembra a Nath e as minhas primas também. E a Adriana... A música Que Eu Queria Ter Escrito é a música da Lia Michelle, que ela fez pro Corey quando ele morreu. Que se chama If Say So. É... É uma música que ela fala sobre a última ligação que os dois tiveram. Acho que é sete dias antes, porque ela fala seven whole days. Então... É uma música muito legal. E eu gostaria de ter escrito ela, porque sempre que eu ouço essa música, eu lembro da minha madrinha. A música que me lembra a infância. Gente, tem tanta música que me lembra a infância. É... Assim, eu não... Cheguei a conhecer o Mamonas, mas... Quem... Nossa, gente, Mamonas, quem nunca ouviu... É porque é muito sem cultura, gente. Porque Mamonas foi muito sucesso. Infelizmente, eu não consegui conhecer eles. Eles morreram muito pouco antes de eu nascer, então... Infelizmente, eu não conheci. É... Todas as músicas dos Mamonas são inesquecíveis. Então, sempre me lembro a minha infância, porque eu cresci mais ou menos até uns 5 anos ouvindo. Até hoje eu ouço em festas que a minha família faz. Balão Mágico também. A música que me faz... Que eu gosto da letra. Então, foi Skyscraper, da Demi Lovato. É... Eu sei a música Decor. Então, é uma música que eu gosto muito da letra. Que é uma inspiração também. E tem da Selena Gomez, Roussez. Que ela fez pra Demi Lovato, quando ela tava internada, a Demi. A música que eu gosto de acordar. Nenhuma. Gente, quem não... Quem gosta de acordar, gente? Principalmente se for muito cedo. Não tem nenhuma música que eu acorde assim... Ai, finalmente acordei. Ainda bem que é com essa música. Não. Mas, eu tô gostando muito da... De uma música que é do... Mighty Gardens. Alguma coisa assim. Animals. A música que me lembra a minha adolescência. A Thousand Years. Da Christina Perri. Que é do Amanhecer. E... Foi uma música que marcou muito a minha adolescência. A música que me lembra a minha melhor amiga. Uma música que me lembra a minha melhor amiga. Eu acho que é... Really Don't Care. Da Demi. Com a Cher Loy. Minha melhor amiga é a Nath. Com certeza. E uma música... Minhas primas também são minhas melhores amigas. Mas... Que eu saiba a gente não tem nenhuma música. Que a gente cante assim. A gente gosta muito de Taylor Swift. A música que me faz chorar. É a música da Lana Fabian. A Love by Grace. Que é uma música muito histórica em novela, gente. Eu acho que uma música que... Uma cena e uma música que me emocionaram demais. Assim... É... Que eu assisti e lembro até hoje. É essa música que é quando a Carolina Dickman fez... Eu não lembro o nome da personagem dela. Mas ela tinha câncer. E essa música tocou quando ela raspou a cabeça. Ela raspou de verdade. Eu choro toda vez que eu ouço essa música. Mesmo se eu estiver na ponta da alegria. Se eu ouvi essa música eu choro, gente. Porque ela é muito linda. A música que me faz cantar. Que eu adoro cantar. É... Break Free. Da Ariana Grande. Gente... Essa música pegou. Assim... Eu não sei se no Brasil fez muito sucesso. Mas essa música é demais, gente. Não tem como... Assim... Não cantar ela. Porque ela é muito boa. Sabe? A Ariana tem uma voz muito poderosa. E ainda com o Zed. Que é um DJ super... Bom, assim. A música que marcou a minha vida. Olha, gente. Eu pensei muito aqui. É... Tem várias músicas que marcaram a minha vida. Que é Como é Grande Meu Amor Por Você. Do Roberto Carlos. Eu não gosto muito do Roberto Carlos. Ele tem até aqui umas musiquinhas legais. Mas... Essa música foi... É... Era a favorita da minha madrinha. E no... Eu não sabia que ela gostava de Roberto Carlos. E muito menos na música. Mas... No dia do enterro dela. Minha prima colocou essa música. Falando que era a música favorita dela. Então... Começou a tocar. E colocaram ela lá dentro do túmulo. Enfim. Então... Sempre que eu ouço essa música. Eu choro, sabe? Porque é uma lembrança que eu tenho dela. E engasga, sabe? A música que eu dançaria agora. Mas eu não vou dançar. A música do Martin Garry's Animals. Porque é uma música muito da hora pra dançar. E eu dançarei ela agora. E tem a da banda Skrilla. Acho que é isso que fala. Assim que se fala. É... Cinema. Que é cinema. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu vou deixar todas as músicas que eu falei aqui. Lá no site. No post. Vou fazer... É... Me mandem tag. Me mandem perguntas. Pedidos de vídeos. Que eu vou atender a todos. Tá? E de ir lá no site. Ver. E de se inscrever aqui no canal também. Pra receber os vídeos em primeira mão. Quando eu lançar. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E tchau. É isso que faz todo mundo rir. E é uma boa opção. Pra quando você está triste. Aí você ouve a música. Aí você fica alegre. A música que eu queria ter escrito. A música que eu não me lembrei. Estou falando assim. Falou o mágico. Meio que... Quando ela raspou a cabeça. Ela raspou de verdade. A Carolina... A Carolina Dickman raspou a cabeça de verdade. Até hoje. Juntar eu e a Natália. Então nem se fala, gente. Sai de baixo. Minha madrinha foi muito especial na minha vida. E eu me arrependo até hoje. De não ter passado muito tempo com ela. E eu acho que eu vou cortar por aqui. Senão eu vou começar a chorar no vídeo. Mas... Essa é uma música muito... Que marcou muito a minha vida. E marca até hoje. Tanto que eu não consigo ouvir ela muito bem. E aí... E aí... Obrigado.